É uma bola do pé do Hulk, né, ele conseguia pegar aquela bola se pegasse um avião. E esse cabelo solto jogando pra esquerda e pra direita não atrapalha o Hulk? Olha, eu acho que não, porque quando ele olha pro cabelo do Hulk, que é o treinador agora do Atlético, ele se anima. Que é o cabelinho desmaiado do Hulk, quer dizer, puta merda, eu vou ser sincero, viu? Não, e o cabelinho dele é enroladinho, mas tá com panca dele, ó. Não, e o cabelinho dele é enroladinho, mas tá com panca dele, ó.